Os Penetras Eu não sei Ah, esse aí vive se metendo nas conversas Vê se não se mete Vem cá aí se metendo onde não vai Vê se não se mete Vê se vai pra lá e não perguba Obrigada De nada Não vê que estamos falando da festa do professor Linguiça E hoje é o seu aniversário Claro que não, ele só pensa em comer, nunca pensa nos outros Isso é um sanduíche, não é? Uhum E é de presunto, não é? Uhum Está muito gostoso, não está? Delicioso E ainda tem mais, não é? Sim, tem mais três E você me dá um? Ah, não, Chaves Não dá nem pra mim Mas você tem muitos É que esta manhã Eu não comi quase nada Só três ovos e cinco sucos de frutas Você comeu três ovos e cinco sucos de frutas Ainda vai comer esses sanduíches? Sim, eu estou com muita fome ainda Pouco importa que coma todos os sanduíches Você sabe o que eu vou fazer? O quê? Isto Chaves, Chaves Quer um sanduíche de presunto? Toma Não tem por onde Chaves, meus sanduíches Ai, meus sanduíches Ai, meus sanduíches Ai, meus sanduíches Chaves Não tem por onde eu tenho me avisado Chavinho Ai, Chavinho Você não sabe como eu gosto de sanduíches de presunto Ah, não liga pra ela não Pois então aperte a minha mão Porque nós dois temos o mesmo gosto Mas não a mesma sorte Que disse? Esses sanduíches são meus Não se meta na conversa de sanduíches Sim, eu me meto Porque esses sanduíches são meus Cala essa boca O que foi? O que disse? Que ainda tem um sanduíche Mas é que este eu separei pra mim Ah, sim Se meus encantos femininos Não merecem um sanduíche Então eu tiro a força Não, não, não O que é que esse sanduíche O nome deu pra mim Silêncio, silêncio O professor de Navarro Tá chegando Próxima aula de aniversário Escutem, escutem Não esqueçam aquilo que combinamos Vem Não esqueçam aquilo que combinamos Bom dia meninos Feliz aniversário, professor Linguiça O que disse, jovens? Miss Capuleu Ai, Miss Capuleu Isso é o nome que se deu, professor? Eu disse, agora tá dito Pois agora você vai se ver comigo Silêncio Chiquinha Chiquinha Pro seu lugar Sim, meu querido professor Pois além do meu amor Na saída eu te pego Eu lhe trouxe uma maçã de aniversário Obrigado, Popes E eu lhe trouxe um sanduíche de aniversário E é de presunto Acontece que esse sanduíche Não é seu coisa nenhuma, Chiquinha Ele é meu Fui eu que trouxe Ai, meu sanduíche Meu sanduíche Quem é seu sanduíche que nada? Quem me deu esse sanduíche foi o Chaves Está bem, está bem, está bem Seja de quem for, eu agradeço Obrigado De nada, professorzinho lindo, meu amor É a sua vez, Chaves Eu também lhe trouxe um sanduíche de aniversário Está bem gostoso, olha Gostoso mesmo? Sim, eu sei, Chaves Eu sei que está muito gostoso Como não? Vem cá Vem cá Vem cá